Música Hoje estou orando pra tua alma Que estava sofrendo, querido irmão Você tem chorado pelo teu passado Coisas que atingiram teu coração Muitos que estavam ao teu lado E sumiram por causa da prova que você Passou E a promessa da tua benção Deus já assinou Música O teu inimigo Tinha se exaltado Escreveu um decreto Para te matar Mas Deus contemplava Do céu Te olhava E a tua humildade Te fez alcançar A ferro impossível A tua vitória Que estava E a tua humildade E a tua humildade Está vindo E a tua humildade E a tua humildade E a tua humildade Música 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 Música